a todos os candidatos na tentativa de evitar o abuso do poder econômico, fecho a citação. Para o que interessa na presente análise, é importante ressaltar que o artigo 47 da 9.504 disciplinou a distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão entre partidos e coligações concorrentes. Leio a íntegra pela importância que tem do dispositivo. Artigo 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no artigo 57 reservarão, nos 45 dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação em rede de propaganda eleitoral gratuita na forma estabelecida neste artigo. Parágrafo 2º. Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo anterior, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidato e representação na Câmara dos Deputados, observados os seguintes critérios. Ou seja, só para destacar, o parágrafo 2º do artigo 47 só dá, na sua literalidade, acesso à propaganda eleitoral no rádio e televisão a partidos que tenham representação na Câmara dos Deputados. Leio novamente o dispositivo. Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo anterior, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidato e representação na Câmara dos Deputados, observados os seguintes critérios. Parágrafo 1º. Um terço igualitariamente. 2º. Dois terços proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação, o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos que a integram. Parágrafo 3º. Na redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006, para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada partido na Câmara dos Deputados é a resultante da eleição. Parágrafo 4º. O número de representantes de partido que tenha resultado de fusão, ou a que se tenha incorporado outro, corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam na data mencionada no parágrafo anterior. Ou seja, a lei menciona os casos de fusão em incorporação e não fala nada sobre extinção, como é que fica o tempo em caso de extinção e de criação de partidos, só para ir situando a problemática. Parágrafo 5º. Se o candidato a presidente ou a governador deixar de concorrer em qualquer etapa do pleito, e não havendo a substituição, o parágrafo 5º não interessa ao caso. Parágrafo 6º. Aos partidos e coligações que, após aplicação dos critérios de distribuição referidos no CAPT, obtiverem direito à parcela do horário eleitoral inferior a 30 segundos, será assegurado o direito de acúmulo para uso do tempo equivalente. Pois bem, esta é a disciplina do 47, parágrafo 2º da lei eleitoral atual. Digo que, pelas normas acima citadas, a repartição do horário gratuito tem como referência básica a representação, o parágrafo 2º exige a representação, dos partidos e coligações na Câmara dos Deputados, resultante da última eleição. Um terço do horário é repartido igualitariamente entre todos os partidos concorrentes que tenham representação na Câmara dos Deputados, naquela data, e os dois terços restantes são repartidos proporcionalmente ao número de deputados federais de cada partido, naquela mesma data referida no parágrafo 3º. Na hipótese de coligação, é considerada a soma do número de deputados federais de todas as legendas que a integram, tendo em conta, novamente, o resultado da última eleição. Por sua vez, o número de representantes do partido que tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorporado outro, corresponde à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam na data mencionada no referido parágrafo, ou seja, na data da eleição. Ademais, aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios de distribuição referidos, obtiveram o direito à parcela do horário eleitoral inferior a 30 segundos, é assegurado o direito de acúmulo para uso em tempo equivalente. Ressalte-se que o artigo 47, ao regular a distribuição do tempo no rádio e na televisão entre os partidos, de acordo com a representação partidária na Câmara dos Deputados, teve com base dois diplomas já mencionados que regularam eleições anteriores. Nos debates legislativos, acerca da distribuição do tempo reservado à propaganda eleitoral no rádio e na televisão, quando da aprovação do projeto de lei 2695-97, que resultou na lei eleitoral, era também evidente a preocupação com a questão da fidelidade partidária. Naquela época, ainda não existiam sólidos entendimentos. Combatendo a infidelidade, por essa razão, decidiu-se que não bastava o partido ter candidato a cargo eletivo. Ele deveria também ter representação na Câmara dos Deputados. Isso foi debatido no processo legislativo. Outra polêmica foi quanto à definição de qual seria o momento em que se contaria tal representação. Durante os debates legislativos, muitos sugeriram o momento em que os candidatos assumissem o mandato, o início da legislatura, e outros até o limite da lei eleitoral. Aliás, o início da legislatura era a redação anterior do parágrafo terceiro do artigo 47, que a lei 11.300, em 2006, atorou para ser a data da eleição. E outros até o limite da lei eleitoral. Mas ficou aprovado que a representação seria existente na data do início da legislatura, que estiver em curso naquela redação original aprovada. Posteriormente, houve alteração. O objeto da impugnação contida na ação direta 44.30 refere-se exatamente, e aqui me refiro à ação do PHS, à ação que já está instruída, refere-se exatamente a esses critérios de divisão do tempo de rádio e TV, inicialmente quanto à exigência de representação na Câmara dos Deputados, e em seguida quanto à divisão proporcional à referida representatividade do partido com ligação na Câmara Federal. Além disso, também questiono o parágrafo sexto do artigo 45 da lei 9.504, defendendo o requerente, a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que autoriza os partidos políticos a utilizarem, na propaganda eleitoral dos seus candidatos em âmbito regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz do candidato ou militante do partido político que integra a coligação em âmbito nacional. Passo, então, às análises dessas impugnações. E vou ao capítulo 6 do meu voto, senhor presidente. Divisão do tempo de rádio e TV de acordo com a representação na Câmara dos Deputados. Primeiro sub-item desse capítulo, da inconstitucionalidade, da inconstitucionalidade da exclusão dos partidos políticos sem representação na Câmara dos Deputados da propaganda eleitoral gratuita. Essa inconstitucionalidade já foi assentada na prática pelo Tribunal Superior Eleitoral ao dar interpretação ao inciso 1, como aquele 1 terço tendo que ser distribuído a todos os partidos, independentemente da representação. Embora o parágrafo 2 fale no seu corpo que será distribuído entre os partidos que tenham candidato e representação, dividindo-se 1 terço entre todos igualitariamente, mas pressupondo a representação, e 2 terços proporcionalmente à bancada, o que faz o TSE desde a edição da Lei nº 9.504? Interpretou, interpretou que aquele 1 terço tinha que ser igualitariamente entre todos, mesmo entre aqueles que não têm representação na Câmara dos Deputados, e apenas os 2 terços é que se submeteriam àquela regra do corpo do parágrafo 2º de divisão proporcional. Ou seja, já o TSE já fez isso, essa interpretação no passado. Mas não se declarou formalmente a inconstitucionalidade. E eu vou no meu voto, portanto, nesta parte, nesta parte, reduzir o texto. Reduzir o texto. O espaço seria para aluguel. Não, não cheguei ainda. Sem candidato. Eu vou desenvolver o voto, porque, na verdade, nesta parte, eu não estou inovando no que já se aplica. Você, quando anunciou, vamos dizer, o esquema do seu voto, disse que a primeira questão que vocês iam tratar era sobre a paridade da distribuição do tempo. Entre todos. Entre todos. Exatamente. É isso que vai examinar. Vou começar. Mas eu começo... Antes de chegar... Tudo, tudo. Tudo. Antes de entrar no inciso... Exatamente. O ministro Celso pegou bem. Antes de entrar nos incisos, eu vou à cabeça do parágrafo. Parágrafo segundo. O corpo do parágrafo, melhor dizendo. É, porque tanto faz. O problema da igualdade se floria tanto em relação ao parágrafo primeiro quanto ao parágrafo segundo. Sim. Parece que... Mas é que tem o critério de um terço, dois terços. Sim, faz isso que eu estou dizendo. Um terço é para todos, segundo a justiça. A questão é extremamente instigante. É bastante instigante. Digo eu, parte da impugnação do PHS, essa é a ação proposta em 2010, parte da impugnação do PHS dirige-se contra a expressão e representação na Câmara dos Deputados contido na cabeça do parágrafo segundo do artigo 47. Não vou falar dos incisos. Como é que releio o dispositivo? Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo anterior, serão distribuídos entre todos os partidos e igual ligações que, um, tenham candidato, dois, representação na Câmara dos Deputados. Observados os critérios. Depois vêm os critérios nos incisos. Inciso 1, um terço igualitariamente, inciso 2, dois terços proporcionalmente. Pois bem, digo eu, sustenta o requerente que condicionar a participação de partido político na propaganda eleitoral, a existência de representação desse na Câmara dos Deputados fere o princípio da igualdade, na medida em que cria distinção indevida entre instituições que se equivalem, desde o registro no Tribunal Superior Eleitoral. em parte, digo eu, em parte, assiste razão ao requerente. Eu não estou levando aqui em consideração a prática do TSE ao dizer isso. Eu estou levando em consideração o que está contido na lei. Talvez, neste particular, não propriamente pela ofensa ao princípio da igualdade, mas, primordialmente, pela exclusão do próprio direito de participação política e pela exclusão do direito constitucional das agremiações que consta do parágrafo 3º do artigo 17, que aos partidos se dará acesso gratuito ao rádio e à televisão, de inegável relevância para a existência e o desenvolvimento dos partidos políticos. Esse parágrafo, depois, conclui dizendo, vírgula, na forma da lei. Mas não me parece que a lei possa excluir. totalmente esse acesso, como quis fazer na intenção o parágrafo 2º do artigo 47. Com efeito da leitura isolada da expressão questionada, conclui-se que somente os partidos possuidores simultaneamente de candidaturas e de representação na Câmara têm direito de acesso ao horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Em outras palavras, partidos sem representação na Câmara dos Deputados não participaria do horário eleitoral gratuito. Se formos a uma aplicação literal do parágrafo 2º do artigo 47. Ressalte-se que essa foi inicialmente a interpretação conferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, logo após a edição da Lei nº 9.504, na consulta com relação a qual assentou o seguinte, consulta de número 371, cito, propaganda eleitoral no rádio e na televisão, propaganda eleitoral gratuita, o horário deve ser distribuído apenas entre os partidos ou cligações que tenham candidatos em representação na Câmara dos Deputados. Lei nº 9.504, artigo 47, parágrafo 2º, resolução nº 20.069, de 16 de dezembro de 1997, relator ministro Nilson Naves. Ou seja, a resposta à primeira consulta logo no ano que a lei foi sancionada foi a de que só teria acesso ao horário eleitoral gratuito quem tivesse representação. Não, quem tivesse candidato. Candidato e representação. Exato, candidato e representação. É que a questão de ter candidato é tão óbvio que a gente... As duas coisas. As duas coisas, candidato e representação, né? Exatamente. Digo eu, a problemática reside na partícula aditiva E, constante da expressão serão distribuídas entre todos os partidos e coligações que tenham candidato e representação na Câmara dos Deputados, da qual é possível retirar juízo excludente em relação àquelas agremiações que postulam candidatura, mas sem que os seus partidos tenham representação na Câmara. Por sua vez, a Constituição Federal, no artigo 17, coloca o partido político como elemento essencial do processo eleitoral, sendo que o exercício da capacidade eleitoral passiva, que é a elegibilidade, a possibilidade de vir a ser eleito, o ius honorum dos romanos, somente é viável ao cidadão que se torna afiliado a uma agremiação. Artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5, da Constituição. Com efeito, digo eu, conforme determina o parágrafo 3º do 17 da Carta, os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. Conquanto a Constituição tenha deferido a legislação ordinária, a definição dos critérios desta participação reconheceu de imediato essa garantia de acesso ao rádio e à televisão de maneira indistinta a todos, estabelecido depois na forma da lei. Conforme esclarecimento do ministro Ayres Brito, no julgamento da ação direta 1351, disse sua excelência, vossa excelência, ministro presidente, não estamos diante de uma regra constitucional rigorosamente do tipo de eficácia limitada. Vossa excelência disse isso. Quero crer, continuou, que o chamamento à lei, a convocação ao legislador ordinário se faz aqui no plano instrumental, no plano do modus operandi, no plano funcional. Encerro a citação de vossa excelência nessa ação 1351. de inconstitucionalidade. Digo, nesses termos, cabe à legislação regulamentar a regra constitucional, mas sob seus aspectos instrumentais, viabilizando o exército desse direito, a meu ver, para todas as agremiações partidárias, definindo, inclusive, critérios de distribuição, mas não permite instituir mecanismos e exigências que venham a excluir ou inviabilizar aqueles que não têm representação a exercer o próprio direito constitucional de participação dos partidos no acesso ao rádio e à televisão. E, aqui, cito, mesaroba, esses critérios, naturalmente, não podem ser excludentes, pois o texto constitucional é muito claro ao afirmar que os partidos políticos têm direito. Assim, qualquer partido que tiver os seus estatutos registrados no TSE passa a ter o direito aos recursos do fundo e ao acesso gratuito ao rádio e à televisão. fecho a citação teórica. E digo, verifica-se, ademais, que a atuação política do partido é subsidiada, ao menos, pelas duas garantias contidas no mencionado dispositivo constitucional, o acesso aos recursos do fundo e à utilização gratuita do rádio e da televisão para a realização da propaganda partidária e eleitoral. Essa última, como salientado, a eleitoral constitui mecanismo de efetiva participação no pleito eleitoral, assegurando o espaço de comunicação necessário ao candidato e ao partido personagens indissociáveis do processo eleitoral. Ora, levar a cabo interpretação restritiva que impeça a participação de partidos sem representação na Câmara Federal na propaganda eleitoral gratuita é o mesmo que tolher direito atrelado de forma imanente à postulação de cargos eletivos. Com efeito, no julgamento da ação direta 1351 e da ação direta 1354, este Supremo Tribunal afastou a chamada cláusula de barreira, entendida como aquela que restringia substancialmente o direito ao funcionamento parlamentar, o acesso ao horário gratuito de rádio e televisão e a distribuição dos recursos do fundo partidário por violação aos artigos 1º, 558 para 1º da lei maior. Na ocasião, e cito o que foi debatido e decidido naquelas ações sobre a cláusula de barreira, considerou-se sob o ângulo da razoabilidade serem inaceitáveis os patamares de desempenho e a forma de rateio concernente à participação no fundo partidário e ao tempo disponível para propaganda partidária adotados pela lei. Por fim, ressaltou-se que no Estado Democrático de Direito a nenhuma maioria é dado tirar ou restringir os direitos e liberdades fundamentais da minoria, tais como a liberdade de se expressar, de se organizar, de denunciar, de discordar e de se fazer representar nas decisões que influem nos destinos da sociedade como um todo em fim de participar plenamente da vida pública. E cito a seguir a emenda do referido julgado. Partido político, funcionamento parlamentar, propaganda partidária gratuita. Aqui nesta ação era a lei dos partidos. Cláusula de barreira na lei dos partidos. Portanto, propaganda partidária. Gratuita, fundo partidário. Continua a emenda. Surge conflitante com a Constituição Federal, lei que, em face da gradação de votos obtidos por partido político, afasta o funcionamento parlamentar e reduz substancialmente o tempo de propaganda partidária gratuita e a participação no rateio do fundo partidário. Normatização e inconstitucionalidade vácuo. Ante a declaração da inconstitucionalidade de leis, incube a atentar para a inconveniência do vácuo normativo, projetando-se no tempo a vigência de preceito transitório, isso visando aguardar nova atuação das casas do Congresso Nacional. Ação direta 351, relator ministro Marco Aurélio. Aliás, a atuação essa que ainda não sobreveio continua sendo aplicado às disposições transitórias de então. Digo eu, muito embora o tema possa ser resolvido à luz da isonomia partidária, como reconhecido quando do julgamento das ações diretas que versaram sobre a cláusula de barreira, entendo no caso que a exclusão das agremiações partidárias que não tenham representação na Câmara Federal afigura-se inconstitucional. Eu não estou ainda fazendo a ponderação sobre a distinção de um terço ou dois terços. Exatamente. Do corpo do parágrafo segundo. Então, digo eu, entendo que no caso a exclusão das agremiações partidárias que não tenham representação na Câmara afigura-se inconstitucional, tendo em vista representar atentado ao direito assegurado expressamente no parágrafo terceiro do artigo 17 da Lei Maior, indispensável à existência e ao desenvolvimento desses entes plurais, cerceando seu direito de voz nas eleições, que aqui se trata de eleições, acessível que deve ser a todos os candidatos e partidos políticos. E aí eu entro na disciplina que o Tribunal acabou ao superar aquela consulta 371 do ministro Nilson Naves e o Tribunal Superior que passou a aplicar. Digo eu, ressalte-se que tem sido exatamente essa leitura que tem sido feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, com exceção daquela conferida na consulta 371, o qual tem promovido a repartição do tempo destinado à promoção eleitoral quanto à terça parte e exclusivamente à terça parte do inciso 1 de forma isonômica entre todas as legendas com candidaturas independentemente da exigência de representatividade na Câmara dos Deputados. No que toca aos dois terços restantes do inciso 2, o que faz a Justiça Eleitoral? A repertição é feita proporcionalmente aqui sim, apenas e tão somente entre aquelas agremiações que tenham representação na Câmara dos Deputados. Exemplo disso, exemplo disso continua em meu voto, é a Resolução 23.230 por meio da qual se dispôs sobre a utilização do horário eleitoral gratuito para as eleições municipais de 2011 para as eleições municipais de 2012 conforme se observa no seu artigo 35. Artigo 35 da resolução aprovada no Tribunal Superior Eleitoral. Os juízes eleitorais distribuirão os horários reservados à propaganda de cada eleição entre os partidos políticos e as coligações que tenham candidatos observados os seguintes critérios. 1. Um terço igualitariamente. aqui se exigiu apenas candidatos no corpo do artigo 35 CAPT. Inciso 1. Entre todos aqueles que têm candidatos será dividido de que forma? Inciso 1. Um terço igualitariamente. Inciso 2. Dois terços proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados. Considerado no caso de coligação o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos políticos que a integrarem. Remontando, agora digo eu, a período anterior à Lei 9.504, observa-se que o TSE já havia discutido a tese da indispensabilidade do direito de acesso ao rádio e à televisão quando do julgamento aqui, Ministro Gilmar, com excelência, vai rememorar tempos já antigos. Remontando ao período anterior à 9.504, observa-se que o TSE já havia discutido a tese de indispensabilidade do direito de acesso ao rádio e à televisão quando do julgamento consubstanciado no Acordo 8.427. Naquela sentada encontrava-se em litígio o direito ou não de participação dos partidos sem representação no Congresso Nacional no horário eleitoral gratuito. Em pauta estavam as eleições de 1986, as eleições para o Congresso constituinte, objeto de regulamentação pela Lei 7.508 de 1986. É de interesse recordar que, a despeito da improcedência dos mandados de segurança ali apreciados, parte da Corte Eleitoral aderiu à tese da necessidade de se assegurar o direito de participação dos referidos partidos com fundamento no direito de igualdade partidária, defendido tanto pelo hoje ministro Gilmar Mendes como pelo então procurador-geral da República, ministro que foi desta Corte e sempre é, Sepúlveda Pertence. A época Pertence aprovou o parecer do então procurador da República Gilmar Mendes que a época oficiava Pertence como procurador-geral eleitoral. Contudo, ainda que a atual interpretação realizada pelo TSE seja no sentido de que um terço do horário é distribuído igualitariamente entre todos os partidos e coligações que tenham candidatos, independentemente de representação na Câmara dos Deputados e, portanto, nos exatos termos aqui defendido, não tem ela o condão e não o fez de expungir o conteúdo normativo da referida expressão do corpo do parágrafo segundo volta a dizer não estou ainda entrando nas ponderações do inciso 1 e inciso 2 a interpretação do TSE não teve a eficácia de expungir formalmente o conteúdo normativo da referida expressão com representação no Congresso na Câmara dos Deputados ofensiva ao sistema razão pela qual entendo eu que persiste a necessidade no meu juízo de se proferir um juízo de inconstitucionalidade da expressão entre aspas e representação na Câmara dos Deputados fecho aspas insculpida na cabeça do parágrafo segundo do artigo 47 da lei 9.504 de 1997 faço a ressalva mais uma vez que essa declaração não repercute imediatamente não repercute imediatamente na análise que eu estou fazendo no desenvolver do meu voto é óbvio que a corte poderá entender de modo diferente sobre os incisos 1 e 2 do mesmo parágrafo com os quais versam sobre os critérios de distribuição do tempo da propaganda eleitoral entre os diversos partidos os objetos da análise seguinte e aqui então eu começo a entrar na análise da ponderação mas ministro eu tenho dúvidas voltarmos a eventual inconstitucionalidade com redução de texto porque se os incisos se os incisos vão ser interpretados já se tendo retirado a referência a representação isso repercute sim na interpretação que vai ser dada aos incisos sim mas isso é importante o importante é saber se o parágrafo se o parágrafo é ou não é constitucional exatamente na parte que eu acho que vale a pena essa abordagem com redução não, não, não não, não estamos modificando o parágrafo não é no inciso não chegou no inciso o ministro relator está se referindo eu concluo senhor presidente eu concluo inicialmente sem adentrar no inciso 1 e no inciso 2 que eu faria agora que o dispositivo e representação na câmara dos deputados ofende o parágrafo terceiro do artigo 17 da constituição votar parágrafo segundo votar não, exatamente votar a redação do parágrafo depois eu vou mas só para ficar então se for destacar o voto eu gostaria de deixar claro aos colegas que o relator ainda não votou sobre o inciso 1 e o inciso 2 só para deixar claro nós estamos se for destacar senhor presidente eu gostaria que se debatesse única e exclusivamente a cabeça do parágrafo segundo isso porque senão estaria sendo votado o alvo sem ainda eu ter emitido o meu voto a outra opção que nós temos é eu proferir o meu voto sobre o inciso 1 e 2 e se debater conjuntamente tudo partes vamos por partes paradas segundo então eu assento a inconstitucionalidade no parágrafo segundo da expressão só para ser literal e representação na câmara dos deputados e representação na câmara dos deputados exclui isso da norma para efeito de acesso e exercício é ter candidato de antena é ter sua candidata é ter sua candidata que na prática o que o TSE já aplica certo mas aplica como vossa excelência enfatizou sem ter declarado que seria declarado agora então vamos lá a excelência vai destacar destacar eu colho o voto da ministra Rosa Weber eu particularmente confesso a vossa excelência que acharia mais interessante que examinássemos como um todo assim destacado eu acompanho o voto do eminente relator e por que eu faço porque entendo que de fato a restrição do direito ao acesso ao a televisão e ao rádio a propaganda eleitoral né no rádio e na televisão apenas aos partidos que tem representação na câmara ou seja excluindo todos aqueles regularmente constituídos e que não lograram a eleição de qualquer dos seus candidatos do meu ponto de vista afronta sim viola sim o artigo 17 parágrafo 3º da constituição federal até porque a legislação também inibe a propaganda paga então eu aqui me dou o voto e eu depois requeiro juntada senhor presidente eu acho que valeria a pena complementar o voto tem razão a ministra Rosa Weber porque veja a vossa excelência está se retirar essa expressão segundo a proposta do relator para o segundo mas depois isso tem reflexo direto no inciso 1 no inciso 2 nós temos a resposta direta que adianto não vou declarar inconstitucional eu vou manter a declaração de transparência para o relator para depois então votar porque se a representação retirada eu preferia produzir o meu voto sobre o inciso 1 e 2 são independentes presidente porque uma coisa é a divisão do tempo um fator para chegar-se a essa divisão algo diverso é a participação no horário de propaganda eleitoral de todo partido que tenha candidato eu penso que as coisas são diversas vai-se afirmar a existência ou não do direito substancial ao acesso à propaganda necessariamente a inconstitucionalidade do ídolo a senhora está acutando ao eminente relator a fundamentação do seu voto hoje nós vamos saber se eventual divisão desse tempo diferenciadamente se baseia em ajuda inteira para se já se assegura ao partido um espaço de tempo na propaganda eleitoral atendendo-se o parágrafo terceiro dezessete que inclusive é posterior à lei vossa excelência ministra vota pela continuidade do julgamento para que o eminente relator faça sua fundamentação em bloco de modo a incorporar tanto o parágrafo segundo quanto os respectivos incisos um e dois é o que eu comecei a dizer senhor presidente mas como vossa excelência me pediu que votasse eu fiz de uma forma fatiada agora eu entendo que o correto é examinar de uma maneira global um bloco ministro Luiz Fux presidente acho que a única coincidência que há é que essa expressão com representação na câmara ela é repetida no inciso segundo mas eu estou de acordo com a observação que fez o ministro Marco Aurélio e a ponderação do ministro Peloso eu acho que a primeira premissa é saber se o partido que não tem representação na câmara pode ter um horário e depois verificar qual horário será esse exato como diz o ministro Toffoli no parágrafo segundo a luz confrontando com esse dispositivo constitucional essa questão é simples muito simples isso é direta na interpretação do inciso 1 porque quer saber se vai distribuir voluntariamente entre todos os partidos ou só entre aqueles que tem representação então permita-me a coloquialidade do termo vossa excelência prefere a votação fatiada é pronto como vota então em bloco 6.2 do meu voto em bloco a ministra Carmeluzi eu acompanho o relator no ponto em bloco o ministro Lewandowski eu entendo que é possível votar de forma isolada esse dispositivo porque como disse trata-se de confrontá-lo com o artigo 17 para o terceiro da constituição ponto então fatiadamente portanto como vota o ministro Joaquim Barbosa em bloco bloco como vota o ministro fatiadamente como vota o ministro Jumar bloco como vota o ministro Marco Aurélio presidente entendo que são coisas diversas em primeiro lugar a exclusão do partido que tenha candidato do horário de propaganda eleitoral no texto primitivo não se tinha regra a alteração não decorreu da emenda 52 mas foi de uma outra emenda já que são tantas as emendas que vieram tornar a nossa carta da república um periódico algo diverso é definir-se se é um fator de discriminação para a distribuição do tempo guarda ou não sintonia com a carta da república por isso eu penso que a conclusão a respeito do parágrafo segundo não se irradia a ponto de alcançar automaticamente assentada aqui que não se pode excluir o partido que tenha candidato da propaganda eleitoral alcançar automaticamente a forma de divisão do tempo mesmo porque o parágrafo terceiro dezessete remete a lei remete ao legislador ordinário a disciplina da distribuição por isso o presidente conclui que devemos votar separadamente e já receio até que após nos pronunciarmos eu creio que se caminha até para unanimidade quanto a inconstitucionalidade do parágrafo segundo se chegue ao arrastamento então vossa excelência quanto ao inciso dois vota por modo separado o ministro Celso de Mello na minha me parece que a a compreensão dos incisos está sujeita a um condicionamento hermenêutico que permite interpretá-los em face do que consta do próprio corpo do parágrafo segundo mas de qualquer maneira entendo que a abordagem global abrangente tal como preconizada pelo eminente relator é que deve prevalecer eu acompanho a proposta do eminente relator eu também acompanho a proposta do eminente relator e o resultado é de que vamos fazer a coleta do voto de vossa excelência assim interpretativamente em bloco vencidos os ministros Luiz Fux Ricardo Lewandowski César Peluso e Marco Aurélio agora eu proponho a corte uma suspensão por 30 minutos e do voto